Olha só, irmãos, senão não temos que amar esse povo, né? Esses irmãos que amam tanto os irmãos Viana, olha só aí. Estamos aqui no hotel na cidade de Sonora, no Mato Grosso. E hoje à tarde, fomos surpreendidos com uma cesta de café que os irmãos nos mandaram aqui no quarto do hotel. E eu quero aqui agradecer o pastor Livi Lásio, sua esposa, sua família, toda a igreja, as irmãs e irmãs prepararam essa cesta aí pra gente, com todo o carinho, que o senhor possa dar em dobro pra vocês, tá? Pra valorizar o nosso ministério, o nosso trabalho. Que não é fácil muitas vezes, né? A renúncia de deixar a família, deixar tudo, a sua casa, e sair pro mundo fazer a obra de Deus. Mas vale a pena, olha só, um carinho desse que os irmãos fazem com a gente. São frutas muito boas que vão estar saboreando hoje, amanhã. Olha aí, ó. Obrigado, irmãos de Sonora, Mato Grosso do Sul, que o senhor venha abençoar vocês com muito carinho e com muito amor, tá? Abraço dos irmãos Viana, que o senhor possa dar em dobro pra vocês.